Bom dia, manhã de 22 de novembro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 692. Estamos vendo dificuldades na carta de Paulo aos filipenses. Filipenses capítulo 4, verso de número 5, lemos, Seja vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor. De acordo com a passagem de Filipenses 4, verso 5 e 1 Pedro 4, verso 7, o Senhor está perto. Mas isso implica numa volta imediata de Cristo. Mas também encontramos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, Que o dia do Senhor não vem antes que aconteçam algumas coisas, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Então a pergunta é, o Senhor está perto ou ainda está longe a volta de Jesus? Vamos à solução dessa dificuldade. A Bíblia e os eruditos da Bíblia respondem a esse problema de duas formas diferentes, Dependendo da visão que eles têm do futuro, ou seja, da escatologia. Escatos, no grego, quer dizer últimas coisas, logia ou estudo. Então vamos às duas visões. Existe uma não iminente visão. Essa não iminente visão acredita que a volta de Cristo não será iminente. E quando diz que perto está o Senhor, essa é uma descrição geral, sem especificar um tempo. Então, de acordo com isso, os últimos dias podem levar muito tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, conforme Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 1 João 2, 18. Para esses irmãos, eles não têm dificuldade nenhuma com 2 Tessalonicenses 2, 3, que fala de eventos que devem ocorrer na terra antes da volta de Cristo. E para eles, eles creem que num senso geral, o Senhor, quando diz que está perto, não está negando que Ele vai vir, mas sim que isso não deve ser interpretado literalmente como num momento. Alguns, mais especificamente, creem que está perto do Senhor, vai ocorrer depois que acontecer certas coisas na terra, antes do retorno de Cristo. Aí nós temos outra visão, a visão iminente, a volta do Senhor iminente. Esses eruditos incluem que esses versos, quando diz que o Senhor está perto, como Filipenses 4, 5, 1 Pedro 4, 7, tomam de forma literal. E dizem que o Senhor pode vir a qualquer momento, e que a volta do Senhor é a bendita esperança, da qual falou o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, verso 13. E também em 1 João 3, 2 e 3, a carta de 1 João. Esses ainda crêem que o Senhor virá e nós seremos tomados de surpresa, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 e 2. E além disso, nós iremos ver alguns sinais da volta de Cristo, mas que esse dia e hora ninguém sabe, de acordo com Mateus 24, 36. E nós não podemos saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, Atos 1, 7. E Cristo irá voltar, de acordo com essa visão, a Bíblia fala de uma volta que será repentina, será iminente, será no momento, e os cristãos devem estar preparados para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a visão que nós sejamos arrebatados antes da tribulação, ou pré-tribulacionista. E tem a visão do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18. De acordo com isso, as escrituras nos mostram que alguns sinais vão ocorrer antes da volta de Jesus, mas que ele virá e virá para os seus santos antes da tribulação. Mateus 24, verso 29 e 39. Então temos aqui dois aspectos que poderíamos estabelecer um diagrama. A volta de Jesus para os santos, isso se daria antes da tribulação. E a volta de Jesus com os santos após a tribulação. A volta de Jesus com os santos, Jesus primeiro vem nas nuvens. E a segunda vinda, Jesus viria na terra com os santos. A volta de Jesus com os santos, não há nenhum sinal mais. Todos os sinais já se cumpriram. A volta de Jesus com os santos, muitos sinais. A volta de Jesus para os santos será iminente. A volta de Jesus com os santos não será iminente. A volta de Jesus com os santos, para os santos, está perto. A volta de Jesus com os santos ainda não aconteceu. A volta de Jesus para os santos pode ser agora a volta. E por isso devemos estar vigiando. A volta de Jesus com os santos está perto, mas ainda não aconteceu. Portanto, com isso nós concluímos essa dificuldade de hoje. E que você possa ver esses versos que nós mencionamos. E assine o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Vai aparecer o menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas. Com mais, com mais de 7.175 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Cristo Jesus. Amém e amém.